Oi, oi Vini Eu tenho um desafio pra você E eu vou te pagar 50 reais se você conseguir cumprir Pode mandar, meu amigo Pode mandar? Eu te desafio A ir no drive-thru Pegar um sorvete, casquinha normal Grudar na testa e falar que é um unicórnio Tô falando sério? É Ele não vai ter coragem Você topa? 50 reais no bolso Depois que você colar na testa Você pode pegar e fazer o que você quiser 50 contas Se bem que se eu ganhar 50 reais eu posso comprar Outras casquinhas com dinheiro Seu problema tá sendo com o meu sorvete Não é a vergonha que você vai passar? Todo mundo vai ver você igual um unicórnio Então isso é normal A questão é que eu não vou poder comer Tá bom, tá bom, aceitou Aceitou? Então vamos lá, eu quero só ver se o vini vai conseguir Fazer o desafio ou se na hora lá Aí ele vai amarelar e não vai querer fazer nada não Gente, vocês querem ir lá ver? Eu vou com toda certeza da minha vida Você vai ver? Você quer ver? Então vamos, então vamos Você tem aula? Não, você tá em aula, Thiago Gente! Não, você vai ter que ficar aí, você tá em aula Tem que assistir a aula, tá na hora da aula Tá, depois você assiste no canal A gente vai gravar, depois eu te mostro o vídeo Pode ser? Tá bom Então fica aí, tem aula hein Vamos lá, vai ser engraçado demais Galera, é o seguinte Já estamos indo aqui pro fast food Pra ver se o vini vai ter coragem mesmo De fazer aquilo que ele falou que ia fazer Mas aqui, eu quero falar uma coisa Eu animo de fazer Só que com uma condição Eu também tenho que fazer algum desafio Pra mim? É, porque só eu vou cumprir Você tem que cumprir também Ô vini, pagando bem que mal tem Então fechou Entendeu? Se eu cumprir, você cumpre um também? Compro um também Então, beleza Já vou pensando em algum aqui Do mesmo nível Mas aqui Eu quero só ver o que você vai mandar eu fazer Mas, você não quis decidir outro não? Outro desafio? É Já quer mudar, né? Não Porque na hora O desafio que eu vou fazer é esse Já topou, a gente já tá indo Não sai de casa à toa não Pode ser outra coisa não? Não Tem que ser o sorvete Você vai topar? Se você falar que não topa mais Eu volto com o carro E a gente cancela E eu fico com meus 50 reais Agora se você topar 50 reais a mais Imagina o vini com a casquinha na cabeça Essa é a sua unicórnio Todo mundo vai ver, velho Todo mundo vai ver A mulher vai ficar assim, tipo Você comprou uma casquinha pra Colocar na cabeça Tipo assim Qual a necessidade, né? Mas, velho Eu quero muito ver isso, que eu vou pagar com gosto Porque eu quero muito ver essa vergonha de você passando Eu vou fingir que eu não te conheço não, viu? Tem como Tem como não, velho Vai ser essa aí mesmo Pô, velho É literalmente passar vergonha no crédito ou no débito, né? Porque você vai pagar como? Eu vou pagar no crédito A verdade é Você vai passar vergonha no crédito É E é isso aí Estamos chegando aqui agora No drive-thru Ai meu Deus do céu Como que tá aí, Vini? O coração Ah, velho Não tem nem como voltar atrás mais, né? Não, agora já Quer dizer Você pode voltar atrás Mas é aquele negócio Você vai perder 50 reais por causa de vergonha Não, mas também eu acho pra você ter vindo até aqui Eu não comprei agora, né? Já estamos pertinho, ó Olha aqui, ó Chegamos no drive-thru Nossa, cheio de carro, velho É É porque no caso o drive-thru ele é feito para carro, né? Então... É, mas todos os carros aí vai comer normal, né? Eles vão inclusive te ver também comendo Não, Breno Você não vai comer com a testa? Vai virar unicórnio Posso falar, em vez de unicórnio, falar Moça, eu vou testar esse sorvete Aí você vai testar na testa É Faz sentido Não, então você escolhe qual que você prefere Não, faz os dois Vini, você pode fazer os dois Você pega o sorvete e fala Eu vou testar esse sorvete Aí você mexe na cabeça e fala Eu sou unicórnio É verdade, é verdade Você pode fazer os dois juntos Tá digo E eu que dei a ideia ainda, né, velho? Eu sou um vacilão, velho Pensa o seguinte Você vai ganhar 50 reais Olha tanto de coisa que você compra com 50 reais Tem tanto sorvete que você pode comprar com 50 reais Tanta coisa Entendeu? Fica tranquilo Vai ser minha dignidade Só não pode comprar reputação e dignidade Amor, amor, amor Garante que você vai gravar isso, pelo amor de Deus Vou garante Eu não quero perder essa cena Vai, por favor, grava, né? Porque se eu fizer a toa Se não gravava, tem que fazer de novo Não vai não A toa não, né? Você vai ganhar 50 conto Mas vamos lá Vamos ver como é que vai ser isso aqui Pelo menos grava Que aí quando tiver as filhas Fala meu filho, é que papai já fez Ó, idiota Filho, nunca faça isso Filho, nunca faça isso Você não tem vergonha mesmo Eu vou querer duas casquinhas de baunilha Ó, Vini E tem uma plaquinha ali escrito Pague sorrindo Então você vai ter que fazer isso tudo sorrindo Ah não, mas aí já tá aumentando demais as coisas, né? Você não acha legal? Eu coloquei até a máscara pra não ser reconhecida Vini, tá ansioso? Agora tá dando nervosinho Nada a ver aqui Tentando Nervosinho, nada a ver É só você pegar aqui Ô, Breno Você vai rápido, velho Fica parado aqui não Obrigado, tá? Obrigado Obrigado Moças Eu vou testar esse sorvete Porque eu sou um unicórnio Hã? Unicórnio Não ficou não, mas... Deixa eu ver Não ficou não Unicórnio Unicórnio Ai, tá gelou minha cabeça Mentira que você pediu um sorvete pra ele Não, vai dar pra usar ainda Quer ver também, unicórnio? Não sei Ah, porque ele vai cair aqui Vai galopando Por que você não pede aquele sorvete pra ele? Ah não, moço Mas esse aqui já foi muito vergonhoso Era a conta? Era Já que era Aí eu tive que cumprir E vocês já acompanharam isso Tá bom, né? Tchau, Jair Tchau Meu Deus Cumpri, cumpri Agora toma Deixa eu ver Caraca, você passou muita vergonha Pô, eu fiz pra todo mundo Era pra uma pendente Eu fiz pra todas Caraca, agora eu vou ter que te pagar, véi Vai mesmo Você realmente cumpriu, véi Cumpri a minha testa Caraca, que bizarro, mano Testei Testei Várias vezes, tá? E elas nem acreditaram Tipo assim, elas entraram mó na onda Era uma, apareceu 30 lá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Unicórnio Ai, meu Deus do céu, véi Foi a melhor cena que eu já vi na minha vida Ô, só quero saber dos meus 50 reais Não, eu vou te dar os 50 reais Pode ficar tranquilo Inclusive Ah No caminho eu pensei num desafio E você tem que aceitar Porque eu cumpri o meu Mais do que justo Você tem que aceitar o meu, né? Tá, mas qual que é o seu desafio? O seu desafio é o seguinte Nós saímos e o Thiago ficou aí Ficou aí, quietinho E ele ficou assistindo a aula, não foi? Sim Ficou assistindo a aula Invadir a aula dele Nossa Ah, não É Não, mas aí eu tenho vergonha Não, mas o meu não foi nada vergonhoso, né? Mas como é que invade a aula online, Thiago? Ué, ele tá lá, você vai pegar e vai pôr a cara Entendeu? Quanto você vai me dar? Não, eu não vou te dar nada Mas você não precisa pagar os 50 Gostei? Eu não perco os 50 Você não perde nada Agora, se você não cumprir, você me paga É o dobro ou nada? É, porque é um desafio no mesmo nível Eu topo Você topa? Eu topo Então fechou Ele tá lá, então a gente tem que entrar na calada E eu vou tentando distrair ele Você tenta tirar ele de lá E eu entro na aula E você entra na aula? Então vamos lá Ai meu Deus do céu Vamos ver, a gente vai entrar Vou sentar do lado dele E você vai fazer ele sair de onde ele tá E deixar o celular Ai eu vou pegar o celular E vou e vai e vou Isso eu faço dele Pode ser? Fechou, fechou Vamos lá, vamos ver o que a gente tava conversando sobre alguma coisa Você tá sentindo na sua sombra Mas vai ser engraçado, não? Não comentei nada ver Ah, pois é, velho Foi engraçado demais quando você colocou o sorvete na testa Meu Deus do céu Thiago Você entende, Thiago Thiago Você perdeu Inclusive eu comprei uma parada da hora É mesmo? É Chega aí, te mostra Você perdeu Deixa eu ir, peraí Deixa aí, deixa aí Vem cá Chega aí Olha aqui pra você ver que tá ó A aula dele rolando A aula dele rolando Vai ser que era um negócio Seu celular É Aham Não vem Tá na sua aula online? Tá na minha aula Deixa eu te perguntar A sua crush Luisa é dessa sala? Calma Eu vou falar Eu vou Não, Brenne Eu vou desmutar e vou falar Brenne, o que que você ia falar? Não, não, não Sai, sai, por favor Desmutei Não, Luisa, o Thiago te amo muito Não, o Thiago te amo Eu não amo Eu não amo Luisa Luisa, ele te ama Para, para Eu não amo Luisa, professor Foi mal Nossa Começou Caraca Não acredito que você fez isso Que isso? Vai contar pra minha mãe Eu vou contar pra minha mãe Que isso? Vai contar pra minha mãe? Olha, a Luisa Ah, você é muito boa Agora a Luisa sabe que ele gosta dela Os colegas dele deve ter ficado assim Sem entender, né? E pior que aula online Deve rolar um trem assim, né? Tipo assim Você tá conversando com o professor Ou com um colega seu Fazendo um trabalho junto A mãe chega falando alguma coisa Toda hora deve acontecer um trem Todo mundo deve rir, velho Nossa Senhora Mas O professor com certeza tá xingando ele Mas eu quero saber o seguinte Valeu, valeu Não tem que pagar nada Você só vai deixar de pagar Então eu não vou te pagar Não Então basicamente eu não perdi 50 reais Não, estamos kids Ai, se a galera gostar Ai, que delícia Me ganhou uma casquinha É Porque eu não tive que te dar uma casquinha de sorvete É, mas Não conta porque eu não usei ela da forma que eu deveria usar, né? Esse foi o vídeo Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Foi um vídeo bem divertido de desafios Igualzinho aquele desafio que a Marina me fez Contar quantas gotas tinham lá na piscina Aqui da Ganha Casa Nova Então assim Vocês deixaram bastante like naquele vídeo Eu trouxe esse vídeo aqui pra vocês Então se vocês deixarem bastante like de novo Eu posso trazer a parte 3 Fazendo outros desafios com os meus amigos aqui Fechou? Então é isso galera Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo Se inscreve no canal do Vini também Tá aí na descrição E no canal da Natália O canal dos dois está aí, ó Pra vocês curtirem os vídeos deles Vou descobrir Acho que sorvete hidrata a pele É mesmo? Deixa eu ver Ai que delícia Tá mesmo, tá tranquilo Enfim galera, não usem sorvete na pele, tá? Não usem Enfim, vou finalizar nesse sol aqui Um beijo e tchau! 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 Tchau!